Música Presidente da Ucrânia, Valdomir Zelensky, Ateten, mais ou menos população civil Atostolo, Makhmata e Abusha. Música Rússia rejeita qualquer acusação relacionada com a população civil Syrah, incluindo a Abusha, no envio de Vasily, Nebendia, declara que Rússia se apresenta evidência empírica, para que o segredo de segurança ia ter semanane, nebendia tudo, né soldado Syrah, lá envolva ia halogatne. Música Música Música